Hoje, dia 20 de setembro, é uma data muito importante para o nosso estado vizinho, Rio Grande do Sul. Hoje é o dia do gaúcho, em homenagem à Revolução Farroupilha. E teve homenagem aqui no município de Tijucas. Logo pela manhã, o dino amanheceu decorado e a gente conversou com o idealizador. Olha só. Um dos principais símbolos de Tijucas ganhou uma decoração diferente nesta terça-feira. O dino, figura histórica instalada às margens do Rio Tijucas há três décadas, acordou homenageando o dia do gaúcho. O organizador da homenagem foi o mecânico Juliano de Oliveira, gaúcho que vive em Tijucas há 15 anos. Para homenagear sua terra natal, decidiu enfeitar o cartão postal tijuquense com itens que lembram o Rio Grande do Sul. Eu sempre faço uma festa, faço um evento, faço a publicação no Facebook, sempre do dia 20. E eu tive essa ideia de botar o dino junto comigo. Porque o dino hoje representa a Tijucas, todo mundo já conhece o dino, e ele está de braço aberto representando todas as pessoas que vêm de fora. Principalmente os gaúchos, que hoje já deve ter uns 30% da cidade é gaúcha. A data é uma das mais importantes da história do Rio Grande do Sul e costuma ser marcada por desfiles por todo o estado. A tradição relembra a Revolução Farroupilha, que teve início em 20 de setembro de 1835. Um movimento organizado pela elite gaúcha lutava contra o poder imperial do Brasil. Liderado por Bento Gonçalves, a organização se espalhou por todo o Rio Grande do Sul. Em alusão à Guerra dos Farrapos, a data se tornou feriado estadual. Dia 20 de setembro é a Revolução Farroupilha. Foi quando foi proclamada a Revolução, foi proclamada a República Rio Grandense. Então no Rio Grande do Sul é feriado, representa muito para todos os gaúchos, que foi uma das maiores revoluções que teve no país, na verdade foi a maior, 10 anos. Então lá no Rio Grande do Sul todo mundo para, é aquela festa, são sete dias de festa no Rio Grande do Sul. E como eu vim para cá, eu tento buscar e trazer essa cultura para cá. Mas descobri que Tijucas é muito gaúcho também, né? Sinto muito feliz, sinto amor já por essa terra. E já falo para muita gente, Tijucas é a cidade mais gaúcha de Santa Catarina. Tá aí, que bacana, dia 20 de setembro, como a gente viu, a região mais gaúcha de Santa Catarina. Tem muito gaúcho por aqui, por Tijucas, por Itapema, por São João Batista. Então parabéns a todos os gaúchos, uma data tão importante e ganha destaque nacional. Afinal de contas, é muito importante a Revolução Farroupilha na nossa história. E já que a gente falou aqui sobre o Dia do Gaúcho, sobre as homenagens aqui em Tijucas, é claro que um dos maiores representantes da cultura gaúcha aqui da nossa região, em especial aqui do município de Tijucas, o apresentador do programa Papo de Rodeio, o narrador Alexandre não podia ficar de fora, deixar de mandar um recadinho aqui para a gente. Muito bom dia, senhores telespectadores do jornal VIP, narrador Alexandre aqui falando, passando aqui, não poderia deixar de passar, para desejar um feliz dia do gaúcho para vocês, de toda parte desse nosso Brasil, que acompanha aqui a TV VIP, e dizer para vocês que gaúcho é aquele que cultiva e que ama essa linda tradição aqui do sul do Brasil. Feliz dia do gaúcho para vocês e tenham um bom dia. Está aí, para quem não sabe, toda segunda-feira tem o programa Papo de Rodeio, ontem teve o programa falando sobre a cavalgada da independência, então você pode acompanhar, para quem perdeu ao vivo, vai lá no nosso site e assiste na íntegra, completinho o programa Papo de Rodeio, um dos programas mais tradicionais, que fala tanto sobre a cultura gaúcha aqui na nossa região, toda segunda-feira, às 20 horas, na TV VIP. E aí